E hoje, babá, 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 hoje falaremos de assuntos muito interessantes, mercado, cataquim, não é só isso, falaremos de... Fala galerinha do canal da Cigar019, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, videocast, mais um CigarCast, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mercados e suas diferenças aqui no Brasil, tenho certeza que é um assunto que vocês vão gostar bastante, mas antes aqui de começarmos, acomodem sua poltrona, peguem seu charuto, vem com a gente, porque vai ser sensacional. Mas, diretor, sabe aquela vinheta? Agora é hora dela, então roda ela pra nós! Bom, vinheta rolada hoje, estamos aqui na presença de mais duas pessoas, uma vocês conhecem super bem, já participou aqui várias vezes com a gente, né, com a sua voz impostada, aquela coisa, uma voz assim, confundível. Porém, temos a estreia de uma pessoa que já esteve aí, atrás das câmeras, que já foi nosso diretor, então eu vou pedir pra que todos eles se apresentem, mas é claro, antes, sabe aquele pedidinho de sempre? Chegou aqui, primeira vez, ou já é um frequentador assíduo? Se inscreve aí em nosso canal, deixa aqui um comentário de que estado você está falando, qual cidade você está falando, coloca aqui nos comentários, vamos saber sobre nossa audiência, onde estão localizados aqui em nosso Brasil e fora, around the world. Você gosta agora, hein, diretor? Agora deu uma descascada no inglês, igual a luzinha. Americanense. Americanense, é, americana, né, até as americanas. Mas vamos lá, deixa aí seu comentário de onde você está falando, seu like, se inscreve, compartilha aí nos seus grupinhos do WhatsApp, porque hoje, será que teremos polêmica? Acho que não. Certo, senhor Pablo? Senhor, mais uma vez aqui presente com a gente? Sem polêmicas hoje, por diante mesmo. Sem polêmicas hoje, hoje é um videozinho light. Assuntos leves hoje, sem polêmica, sem treta, sem nada. Pessoal abraço. Coração aberto. Pablo Reis aqui da Reality, vamos falar sobre o mercado, falar, sem polêmica, tá? Assuntos leves, leves. Leves, leves. Vamos ser leves. Leves, porque leves é marca de calça. Bom, hoje ele está muito... Está leve. Leve nem tão, leve, não não é útil. Está o pimpão. Mas vamos em frente. Abraço, obrigado pelo convite. Estamos juntos, filho. Está começando a custar caro essas coisas aqui, viu, diretor? Viagem para cá, aviãozinho para lá, não sei o quê. Está complicado. E aqui temos a estreia dele. O antigo diretor já passou aqui por várias funções no nosso canal, diretor. Mas hoje ele está aqui à frente da câmera. Vamos ver como ele se sai, diretor. Está todo nervoso, todo trêmulo, voz embargada. Super nervoso, não dormiu à noite. Seja bem-vindo, meu querido. Tiagão, muito obrigado pelo convite. Te agradeço imensamente aí. Para quem não me conhece, sou o Leonardo Nunes, da Realty também. Faço parte da equipe. Hoje falaremos de muitas coisas interessantes. Falaremos de diferença de mercado e diferença de consumidores. Sensacional. E é bacana trazer esse aspecto aqui para a mesa, com um dos queridos vendedores da Realty, que eles atuam em mercados diferentes aqui no Brasil. Você está atuando hoje no Rio de Janeiro. Rio, Minas, Espírito Santo, Goiás, Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Lugares bem tranquilos, em termos de temperatura, vamos falar. Lugares aprazíveis. Aprazíveis. Fantástico. Um abraço ao pessoal aí do nosso querido Centro-Oeste. Muitas pessoas assistem nosso canal. E o senhor já está atuando em que regiões? Interior de São Paulo, Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito bom. Rio Grande do Sul já está... Como é que está? O pessoal está se recuperando já? Se recuperaram bem da catástrofe, mas ainda enfrentando algumas dificuldades no mercado diante da catástrofe que houve no início do ano lá. Inclusive, quero deixar aqui um grande beijo para todo mundo aí do Rio Grande do Sul. Estamos juntos sempre. Que tudo volte ao normal o mais rápido possível. A gente sabe todos os desafios que o pessoal está enfrentando ainda. Deslocamento está bem complicado, enfim. Mas tenho certeza que em breve tudo se acerta novamente. Mas antes aqui de continuarmos até, já fizemos vídeos sobre isso, já falamos muito sobre isso e quero voltar a falar que temos aqui na mesa alguns acessórios dessa marca que tem me surpreendido bastante, que é a Hit. Esse cortador aqui virou o meu xodozinho, diretor. Vou pedir aqui para o senhor... Sabe aquele zumzão? Dá aqui o zumzão nesse belíssimo cortador 3 em 1 multifuncional. Então está aqui um equipamento, um acessório indispensável para você que quer ter uma degustação sem maiores problemas. Invista em acessórios que não te darão dor de cabeça. E um outro que o Pablo também já tem em mãos ali, que é esse maçarico. E eu quero mostrar esse aqui bem de perto, diretor. Porque ele tem algumas curiosidades. Percebe aqui embaixo dele você tem um visorzinho que mostra o reservatório, quanto de nível tem aqui de gás ainda para você não deixar acabar. Aqui embaixo é essa válvula de regulagem aqui, super prática. E em cima, olha só, ele vira um porta-charutos. Você tem também a união dos poderes vai planeta. Como é que era lá o Capitão Planeta? Olha aqui. Capitão Planeta. Com esses dois itens você resolve a sua vida aí. Então você vai ter um apoiador, um maçarico, cortadores diversos aqui, furador em V, reto. E um acessório também para você desobstruir aí o seu charuto. Sem polêmicas. Sem polêmicas dessa vez. Não citamos nomes, não estamos com nada. E esse maçarico aqui é legal porque ele é de uma chama só, mas é uma chama bem robusta, cara. Então está aqui. Baita dica para vocês aí terem na sua casa. Além de cigar cases, travel cases que temos aqui. A minha é a verde, a do nosso querido Pablo é vermelha por motivos óbvios, né? Cubra negra, flamengo. Tamo junto. Aí o vídeo já dá aquela desmonetizada. Mas enfim, então fica aqui a dica dos acessórios da RIT que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, certo? É essencial. Dito isso, senhores, Rio de Janeiro... Vamos conversar com o Rio de Janeiro, já que você citou flamengo? Flamengo. O Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades, né, Pablo? Por exemplo, às vezes a gente está conversando com o pessoal lá e eles gostam muito de charutos com bitolas maiores, né? Então, bitola touro, gigante, enfim... Tem alguma explicação nisso? Ou é só uma diferença que acontece ali no Rio de Janeiro? O que a gente percebe no mercado é que o carioca, assim, ele gosta muito de charuto grande, né? Bitola generosa, como você falou, né? Touro, duboltouro, coisa assim. E com ring alto. Tanto que Nubb faz sucesso no Rio de Janeiro. Legal. Então o Nubb não é um charuto grande, mas não é um charuto com ring generoso. É um charuto que já começa, já é como tem que começar. Então, é uma coisa do mercado. É uma coisa que a gente não tem uma explicação muito lógica, mas o carioca gosta de fumar charutos grandes e com muito tabaco. Quanto mais tabaco, melhor. É até por isso que no Rio a gente está tentando introduzir, tentando mostrar para o pessoal que outros bitolas têm seu valor, têm ocasiões, têm momentos. E assim como o lanceiro, por exemplo, o lanceiro é um charuto que não faz muito sucesso no Rio de Janeiro. Se você já lê para São Paulo, todo mundo adora fumar lanceiro, gosta de lanceiro. Então no Rio é mais um robusto com ring generoso ou charutos realmente grandes. Que legal. E você percebe alguma diferença nesse aspecto, Léo, no lugar que você até... Ah, com certeza, né? O Rio Grande do Sul até mesmo, ele gosta de uma bitola, normalmente, é um robusto, um touro, no máximo ali, um Churchill. O pessoal não gosta de bitola muito grande e de ring muito alto para degustar. Eles são mais tranquilos nesse aspecto. Não pegam um velho afina prominentes e com facilidade. Ah, legal. E, cara, é interessante esses aspectos porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul já é um estado que está um pouquinho mais afastado daqui de São Paulo, por exemplo. Então a distância faz com que, culturalmente falando, temos diferenças, né? Costumes, enfim. Já o Rio não, cara. O Rio é vizinho. E a gente tem essa diferenciação que é bem grande, né? Vocês acham que a cultura está muito atrelada a essas opções, por exemplo? Porque, por exemplo, e aqui eu vou fazer um paralelo. Por exemplo, o Carioca é um povo mais boênio, é um cara que mais dá resenha. Então um charuto maior faz um pouco mais de sentido, de repente? Pode ser, porque dura mais. Para você poder manter uma conversa, manter uma coisa maior, uma resenha maior faz sentido. Uma boa explicação. Pode ser. Bem pensado. E aí você atende, por exemplo, um estado vizinho também. Você percebe essa mesma diferença, por exemplo, no Espírito Santo? Não, o Espírito Santo parece muito com o Mercado do Rio. Olha que legal. É o mesmo tipo de gosto, o mesmo tipo de fumada. É bem parecido, bem parecido. E você tocou num ponto legal para o Rio. O Prominente foi um charuto que fez e faz muito sucesso. O Macanudo Maduro, que já esgotou, não existe mais. Até se você achar na tabacaria, pegue. Baita charuto. Charuto grande, com preço excelente. É um charuto que o Carioca fumou, sim. Que legal, cara. E no interior de São Paulo, por exemplo, você enxerga similaridades com a capital ou é completamente diferente? Muito parecido com a capital, mas aqui na capital a gente está acostumado, o pessoal fumar um robusto, um touro ali no máximo, porque é o pessoal que quer fugir do trânsito nas tabacarias, é o pessoal que sai do trabalho e vai para a tabacaria para ter um tempo ali. E no interior já é diferente, no interior o pessoal vai lá, fuma com calma, não está preocupado com o trânsito passar, essas coisas. Então eles fumam um touro ali, pegam uma bitola mais generosa, tem essa diferenciação. Não pegam tanto o robusto, mas é muito parecido com a capital em si. Bacana. E aí, uma outra pergunta, um que eu acho que é interessante. Existe diferença de gosto por marcas entre os estados? Vocês têm essa percepção? Algum estado, eles optam por alguma marca específica? Em outro estado, essa marca já não vai tão bem? Há uma outra que vai? Como é que funciona isso na percepção de vocês? É uma boa pergunta, boa pergunta. No Rio, assim, no Rio, calma e macanudo hoje em dia é festa, o pessoal gosta muito de calma e macanudo, joia. Não tenho o que falar de joia, joia é um querido para todo mundo. Então a gente vai visitar lá Pesadilha, Grão Consul, então o pessoal gosta muito, entendeu? Gosta muito. O Oliva, o Oliva que vai fazer sucesso lá, qual? Do Botouro. Legal. Então, tem sim, tem particularidades, algumas coisas assim, tem. Legal. E, cara, por exemplo, Curitiba que eu estive lá, inclusive com um evento com o César de Arturo Fuente, lá na Casa do Tabaco, do nosso querido Fabiano, inclusive um grande abraço para você, meu querido. Eu sei que você assiste todos os nossos vídeos aqui. É um mercado que está bem em desenvolvimento, está em desenvolvimento constante ali, né? Constante, está em um crescimento muito legal. Até se a gente já comparar o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre deste ano, já teve um aumento de consumidores de charuto muito grande em Curitiba. Todo dia você pesa, você conversa com algum cliente, o pessoal fala, pô, veio mais clientes novos essa semana, apareceu clientes novos. Com também o pessoal de Curitiba fazendo muitos eventos lá, atrai muito o consumidor de charuto e está cada vez em uma crescente bem legal. E engraçado que em Curitiba o pessoal fuma muito touro, double touro, uma bitola mais generosa também para aproveitar o tempo. Eles não têm a pressa que a gente tem aqui em São Paulo. Não, é, cara, e eu acho isso bacana até, se você não participa, fica aqui o convite, está sempre aqui na descrição, que é o link para o grupo da Cigar 019 no WhatsApp. É o grupo mais divertido, tranquilamente, do Brasil hoje, é o grupo da 019. E é interessante porque tem gente do Brasil inteiro ali no grupo, né? E a gente sempre fala, existe um charuto para cada momento. Pois é. Existe uma bitola para cada momento também. Isso, perfeito. Vocês percebem que a pessoa, ela elege uma bitola e compra sempre a mesma? Ou a experimentação vem acontecendo com mais frequência? O mercado melhorou muito nesse sentido. Antigamente o pessoal gostava daquele charuto ou daquela bitola. Ele ia, e eu vou um pouco além de um assunto que a gente nem abordou ainda. É, capa. Por exemplo, o pessoal do Rio. O pessoal do Rio gosta muito de charuto. Maduro. Maduro, capa escura. Entendeu? Um charuto mais forte. O carioca não gosta de um charuto tão suave. Ah, mas ele é suave, mas tem muito sabor. Aí você começa a pegar eles, entendeu? Então já muda um pouquinho. Mas aí então, esse assunto de bitolas que é super interessante, por exemplo. Mesmo que você pegue uma linha, vamos citar um exemplo aqui, a Vega Fina Classic. Sim. Se você pegar um charuto dessa linha, que ele tem um ringue um pouquinho menor, ele passa a ser um pouquinho mais encorpado também. Vai ter muita evolução. Justamente por conta do fluxo ser um pouquinho mais preso, né? É um fluxo um pouco mais, não tão aberto quanto um charuto com um ringue maior. Então você acaba tendo outras percepções. E vocês veem isso? Vocês detectam isso? Essas experimentações? Pra entender também a diferença, mesmo que seja a mesma linha. Tem diferença entre o blend de uma bitola pra outra? Vocês percebem isso? Tem gente que não gosta muito de uma Vega Fina Clássico, porque acha que é um charuto suave, parece que é saboroso, é um charuto suave, mas é capa aquária, uma outra pegada. Mas o 98 é mais um charuto que o pessoal adora. É um charuto que você poderia fumar o resto da vida. Não é um charuto forte, ele tem capa escura, mas não é um charuto forte. É um charuto útil. É um charuto tranquilo pra você fumar. Exato. E o que você enxerga nessa percepção? O pessoal agora estão experimentando mais marcas, mais bitolas. É até engraçado que você falou do Fabiano, ele me citou um caso engraçado que o cliente fuma o mesmo charuto, todo dia. É o mesmo charuto, o mesmo bitola, e é isso que ele quer. Mas aí tem algum evento, ele oferece, pô, prova esse charuto aqui, o cara experimenta, fuma outras bitolas, mas sempre volta ao mesmo charuto, né? Mas ele tá aberto às novas experiências, isso é muito legal porque cresce o nosso mercado cada dia a mais, né? Nesse sentido. E bem interessante o que o Pablo falou, o pessoal do Rio gosta de um charuto mais forte, de uma fortaleza maior. O pessoal do Sul já é uma... Gosta... No Rio Grande do Sul, eu gosto muito do Roy Antanho, muito. Mas pra luta de charutos é sempre suave, uma capa connect cut. Então, tem essa variação no mercado hoje em dia. E tá cada vez crescendo mais, porém o pessoal tá experimentando marcas novas, bitolas novas, sempre. É isso que é interessante, porque, por exemplo, se a gente pegar o Sul como cultura, tá muito ligado a chimarrão, essas bebidas bem herbais, vamos falar assim. E quando a gente fala de charuto de capa clara, a gente já remete imediatamente ao Connery Cut, que tem essa pegada herbal também. Então, tá um pouco relacionado a isso também, a questão cultural. No Rio de Janeiro, a galera costuma harmonizar com o quê, por exemplo? É, a gente comete aquele crime, né? Que muita gente fala que não pode fazer. Não, carioca. A carioca adora fazer o quê? Com chope. Bebida mais carota que chope? Não tem. Mas o uísque é campeão, café, água com gás. Então, vai muito de lugar pra lugar. E também tem assim, cara, a tabacaria tem seu público, né? Então, de vez em quando tem tabacarias que tem um público pra aquele charuto, pra aquela bitola, e você vai ao longo da tabacaria, que é nem tão distante, mas o cara já gosta de um robusto, por exemplo, um corona. Isso é bem legal, bem legal. Cara, indo ao Rio de Janeiro é muito legal, porque o clima ali é bem resenha mesmo. A gente, por exemplo, você vai numa búlula Tijuca, resenha na calçada, totalmente descompromissado. E aí você tem outros lugares que são um pouco mais finos, vamos falar assim. Posso dar de exemplo a própria Candice, lá no Rio Design, né? Do querido Marquinhos. Marquinhos, grande abraço pra ele. Gente finíssima. E já é um outro perfil também. Um outro perfil. E isso eu acho muito interessante. Em Curitiba, como funcionam essas diferenças? Você enxerga essa diferença grande de uma tabacaria pra outra? Ah, com certeza, Tiagão. Vamos pegar dois exemplos lá de tabacarias laudes em Curitiba, pegar a Bulldog e a La Casa, né? O pessoal que vai na La Casa tem uma fumada mais descompromissada, porém o pessoal é elegante, sempre fino, mas tem uma fumada mais descompromissada, vai lá, sempre harmonizam com o champanhe, com o vinho, com o chope. Já lá na Bulldog, eles têm os links autorais deles, que é uma carta assinada. E o pessoal, normalmente, no frio, gosta muito de pedir chá, harmonizar com o chá. Foi até engraçado, a última ida que eu fui a Curitiba, fiz um evento lá, inclusive, da Brick House, na Bulldog. E pegaram, e ela falou, pô, ontem saiu mais de 20 chás pro pessoal que veio aqui, porque tava frio, o pessoal pedindo chá. E a gente tá acostumado aqui em São Paulo, tá um friozinho, vai fumar um charuto, é café, né? Café, água com gás. E isso me chamou muita atenção, porque é uma harmonização que eu não tinha pensado. Foi, aí eu lembrei até de um vídeo que eu fui diretor, que eu fui diretor, inclusive, que o César Adame estava aqui, que falaram sobre harmonização com chá. Eu lembrei, eu falei, pô, muito interessante, muito legal essa diferença, né? E na La Casa, o pessoal, é café, é um negroni, é já algo mais comum que a gente tá acostumado, né? Mais clássico. Legal, cara, e é por isso que eu acho que essas opções, elas estão muito atreladas à questão cultural, né? Por exemplo, a gente pega sul, sempre mais frio, as pessoas gostam mais de um chá ou uma bebida quente, próprio chimarrão, enfim. Aí você começa a partir pra lugares mais quentes, como o Nordeste, o próprio Rio de Janeiro, você começa a perceber que são bebidas normalmente servidas geladas, né? Sim. E existe aquele que fala, cara, eu não fumo isso porque não vai. Qual seria uma, por exemplo, você citou a bitola do lanceiro, que eu particularmente adoro, acho uma das bitolas mais legais que tem, mas fora a bitola do lanceiro, alguma coisa no Rio de Janeiro, putz, isso aqui parece que a galera não gosta. De bitola ou de marca? Bitola, marca de, além da lanceiro, você citou também que charutos com menos intensidade menos intensidade é mais difícil. Não vai muito. Mas existe algum aquele específico que você fala, poxa, esse aqui parece que a galera não quer, não gosta mesmo. Não, isso é legal porque através de experimentação e tudo mais, o dono influencia muito. O que o dono fuma na tabacaria? O lanceiro é um charoto que não faz sucesso no Rio, mas o que que acontece? O próprio Léo Bins, da tabacaria do Avedor, abraço, Léo. Grande abraço! O Léo é um cara que ele gosta de charutos longos, compridos, finos, com bom lanceiro, longe dele, então é uma tabacaria que você encontra muito disso, entendeu? Então já é uma coisa que muda um pouco mais. Mas de uma forma geral, tudo tem aceitação. Talvez no Rio, charutos com um preço muito mais caro, um charuto ultra prêmio, ele tem um pouco mais de recuo, entendeu? Mas de forma geral, o pessoal gosta de fumar de tudo, não tem. Não, legal. E aí, pra passar pro Léo, nesse evento que a gente fez lá de Arturo Fuente, na Casa do Trabalho, com o César e tal, apresentação incrível, algumas pessoas nunca haviam tido contato com o Arturo Fuente, por exemplo. E posso até citar o exemplo do Marcos, que é um grande assistente aqui do canal, um grande assíduo visualizador aqui, nossa querida audiência. O Marcos, ele nunca tinha experimentado um Opus X, por exemplo. E naquele dia, ele pegou um Opus X para experimentar. E é legal, por exemplo, você disse que essas linhas ultra premium no Rio, às vezes acabam não funcionando tanto, mas eu começo a identificar, principalmente através do feedback, das pessoas que acompanham o canal, experimentações de coisas diferentes. Que é o caso, por exemplo, do Opus X, que não é um charcuto que a gente vai fumar todos os dias, até num vídeo. Se você não assistiu, assista. Não sei se ele vai estar antes ou após esse. Acredito que depois da gravação que nós fizemos com o José Blanco. Ele fala da questão da produção do Opus, que ela é extremamente limitada. É coisa de 200 mil ao ano. Então, para vocês entenderem o quão raro é um Opus X, e isso dá-se questão por conta do valor ser elevado também. Mas se eles começam, por exemplo, ali na parte de Curitiba e Sul, você identifica também que as pessoas estão buscando coisas diferentes com um nível um pouco mais alto? Sim. Houve essa crescente aí agora com o trabalho que a gente vem fazendo da Arturo Fuente, com os charutos de um preço mais elevado, charutos ultra premium, que o pessoal tem ido buscar eles. Porque são charutos que o pessoal fala, pô, nunca comprei. Mas eu vou deixar aqui de fumar dois charutos no mês, para comprar um desse, para experimentar, para ter uma experiência nova. E aí a pessoa tem essa experiência, ela começa, pô, legal, vou começar a comprar um a cada dois meses. O pessoal, eles começam a ter esse glamour a mais pelo charuto premium, ultra premium, né, e começa a degustar mais eles. Diante de tudo, né, experiência, outro tipo de tabaco, são tabacos envelhecidos, então o pessoal tem uma experiência magnífica que o pessoal começa a aproveitar mais eles. É isso, foi até tema de vídeo que a gente já gravou aqui. Não é muito a questão de fumar mais e fumar melhor, aliás, fumar menos e fumar melhor, mas de você dar a oportunidade de experimentar coisas diferentes, né. Então a gente, às vezes, se apega muito à questão valor, mas isso não é a única coisa a ser levada em consideração quando a gente fala em experiência, né. Citando até o caso do Arturo Fuente, que tem um tratamento absoluto em questão de cuidado, carinho, no capricho com as linhas, isso faz com que a marca se posicione um patamar acima por conta da qualidade. Mas isso não é desmerecimento ou demérito às outras marcas que praticam preços menores também. E aí eu queria entender um pouquinho também, você citou no Rio de Janeiro, o Cal e o Macanudo têm feito muito sucesso, né. É o melhor de venda. Por exemplo, das linhas da Cal que estão presentes no Brasil hoje, qual que é a queridinha da galera? Atualmente o Cal é o Conciliaire. Olha só. O Cal é o Conciliaire surreal. E é o charuto robusto, né. Não é um charuto tão grande, mas é um preço que ele entrega. O outro charuto que esgotou é o Ken Shaft. Como fazer, não sei se é tanto o Flathead com o outro, como fez sucesso. É um baita charuto. E o Macanudo Maduro, que esse aí foi o primeiro, a gente trouxe muita coisa dele, mas surpreendentemente foi embora muito rápido. Preço e qualidade, né. O que ele entrega, normalmente a referência é assim, preço e qualidade, que é o famoso custo-benefício, que é bem complicado, o que é custo, o que é benefício. O que é custo pra cada um, o que é benefício pra cada um. Preço é uma coisa, o valor é outro, como a gente já cansou de falar, mas são charutos que se popularizaram e foi embora muito rápido, entendeu. E lá no Sul, Léo, como que você enxerga isso? Eu compartilho da mesma experiência até com o Paulo, que o Cal fez muito sucesso quando chegou, o Consigliere é o favorito da galera, o pessoal tem pedido o Flathead, tanto as duas bitolas que a gente tinha disponível no Brasil, é até engraçado que uma é mais comprida, né, é quase um lanceiro. É quase um lanceiro, exato. E o pessoal pedindo, e lanceiro não é uma bitola que sai comum no Sul até. E o pessoal do Sul não fuma muito lanceiro, mas fuma um Gran Corona, um Double Toro, e aí é até engraçado, né, mas com a chegada do Macanudi, do Cal, com essa variedade de produto que chegou, o pessoal pediu muito Flathead, muito, foi até engraçado, eu compartilho da mesma experiência com você, Paulo. É, porque, por exemplo, até pra citar rapidinho, de lanceiros, por exemplo, o que que tem disponível nas linhas que a reality traz? Você vai ter Flathead, a gente pode encaixar num Lonsdale, um lanceiro, que tá mais ou menos no mesmo tamanho ali, você tem Oliva, série V lanceiro, você vai ter um Joia lanceiro também. Muito bom, com gente, muito benefício. O My Father, pra mim é o melhor lanceiro. Fantástico, eu ainda gosto mais do lanceiro da Oliva, mas o lanceiro da My Father é espetacular, e a gente não tem tantos lanceiros assim, né? Temos o Brasília, temos o... Bom, e aí, ó. O Macanudo Orange. Quero aproveitar, o Macanudo Orange. Orange. Temos o Fratello também, o Fratello Clássico. O Marilson de Very Good. Exatamente. O Marilson de Cresson. Se eu posso deixar uma dica aqui pra vocês, após quase dois anos do lançamento, é o Vegafina Brasilis. Esse charuto, ele tá atingindo um patamar de sabor incrível. Eu gravei um vídeo com o Thomas aqui, há um tempo atrás, e nós abrimos uma caixa aqui, e o que aquele charuto nos surpreendeu é algo incrível, cara, porque a gente sempre fala que o charuto, quando a gente fala de charuto off-cuba, ele chega pronto ao mercado. Mas, em algumas linhas específicas, o anerramento faz muita diferença. E é o caso desse Brasilis. Não sei se vocês têm essa mesma percepção em relação ao Brasilis. Mudou muito. Mudou muito. Entendeu? E é o que a gente fala assim, você não tem problema de anerrar o charuto, envelhecer, mas você tem que saber o que você tá fazendo, e se você pode fazer. Entendeu? Como a gente já falou, tem outro vídeo aqui, ó. Sim. Tem 10 charutos. Fuma, se diverte, enjoy yourself. Exato. Entendeu? Até porque, por exemplo, esses charutos estão no depósito da importadora, da reality, e estão lá guardados, armazenados da forma correta. Quando chega na loja, ele já tem um anerramento feito por todo esse tempo, de dois anos. Positivo, positivo. Perfeito. Então, por exemplo, se você chegar na loja hoje e comprar um Vega Fino, ele já tem dois anos de envelhecimento. Envelhecimento. E você, com certeza, vai perceber essa diferença que fez muito bem, cara, o charuto. Tem algum outro que você fala assim, poxa, esse aqui com um tempinho vai dar uma acertada também? Uma boa pergunta. Hoje já tá com perguntas muito boas. Hoje nós viemos armar até os dentes. Hoje já tá com a pergunta muito boa. O primeiro que me vem à mente realmente é o Brasíris. O Brasíris é surpreendente como é que mudou. E tem outros charutos que vão passar do tempo e tem que revisitar, né? Você pega uma linha Dom Pepim. Como o tempo faz bem pra aquilo ali, você revisita. É um charuto que esgotou também, que é Flor das Antigas. Flor das Antigas. Esse daí, se vocês encontrarem nas lojas, garantam algumas unidades, porque tá cada vez mais raro de encontrar. Tá cada vez mais raro o excelente charuto. E algumas menções horrorosas que a gente não fez, né? Também são charutos que são equilibrados e venderam muito. Saiu Brick House. Brick House. Brick House maduro. E veio a Capaconect Card. Capaconect Card já foi. Não tem mais. Já foi. Se você achar na sua batalha, garanta. Como foi sucesso em Joia Cabineta. Joia Cabineta. E em breve, muito em breve, talvez até quando esse vídeo sair, já tá em vias de chegar ao mercado, que é o que eu tive a oportunidade de experimentar, mas tá assim, escandaloso. Sou suspeito a falar, mas o Cabineta Lanceiro, meu amigo. Que charuto, cara. Que charuto maravilhoso. Ansioso pra provar. Em breve vai estar chegando no mercado com outras cossitas da Roya, que em breve também está no mercado. Inclusive, lançamento, se você ainda não garantiu, seu ingresso corre, porque evento de lançamento da Roya em outubro, 19 de... Olha só que coincidência bacana. No dia 19 de outubro, lançamento da Roya no Brasil. Cara, só vai. Vocês não vão se arrepender. Eu não sei o que o Cleozinho acha, mas eu acho que isso não teve coincidência não, de ser 19. Eu acho que também não. Eu acho que sim. Eu acho que é muita coincidência. Muito. Acho que não teve coincidência. Um sábado ainda? Obedeço os sinais. Obedeço os sinais. E o Célio, o que você acha? Foi muito legal você ter falado do Brasilis, que o Brasilis, em questão, depois de dois anos, está um charuto espetacular. Eu gostei quando ele veio, ele estava um charuto equilibrado, estava gostoso de fumar, mas depois de dois anos, cara, aquele charuto está um mel, está um mel. E me lembrou até um vídeo que você gravou aqui com o pessoal, com o John, com o pessoal da Riqueza e Marquês, não é? Marquês e Riscal. Marquês e Riscal. É Elias, nosso querido Elias. Exatamente. Que ele até falou que o vinho vinha para cá já pronto a consumir. O que você deixasse guardado ali, envelhecendo e tudo mais, é um plus. Foi a mesma coisa com o Brasilis. Cara, o Brasilis está uma delícia de charuto. Quem tiver oportunidade, por favor, experimente. Reforçando mais uma vez o que o Pablo e o Thiago falaram aqui, experimente, cara. Está um charuto espetacular. Cara, é outro charuto. É outro charuto. E é interessante porque essa questão do anerramento, não necessariamente isso vai acontecer com todas as linhas. Eu vejo isso, por exemplo, o tabaco nicaragüense que tende a ser um tabaco mais forte, ele com o tempo, ele vai dar uma amansada e vai ficar ainda mais redondo. Não que isso seja um defeito do tabaco ou coisa do gênero, que a gente sabe que em outros lugares, produtores, isso aí é meio que obrigatório de você fazer, porque senão você vai formar um charuto verde. Isso. E também não é, acontece com todas as marcas, é só um comentário que a gente está fazendo aqui. Mas você ia falar alguma coisa? Acho que eu te cortei aqui, inclusive. Não, eu ia falar com relação a de estar falando de gritolas, de capas, de tudo. Uma coisa legal para trazer para cá, por exemplo, Brasília. Brasília é uma praça que é dominada pelas mulheres fumando. É impressionante como as mulheres fumam e fumam de verdade. Em um evento ou resenha, como a gente vai te falar, é normal você ter mais mulheres fumando, as charuteiras de Brasília, por exemplo, e elas fumam de verdade. Vão fumar três, quatro, cinco charutos. Elas fumam com força, com vontade e num ambiente super descontraído, todo mundo de boa, conversando. Então vale a pena acertar que também, além do perfil de charuto, que é o que o pessoal gosta de consumir em cada praça, é o perfil de público também, como é que muda. Não que no Rio não tenha mulheres fumando, tem. São Paulo também. São Paulo é gigante, muda tabacaria. Tem mulheres fumando. Mas em Brasília é impressionante isso e o movimento das charuteiras de BSB, por exemplo. Eu já fiz um evento de Undercloud, The State. Muito mais mulher que homem. Muito mais mulher. Tinha homem, tinha. É sensacional. E cara, falamos aqui de perfil de público, em termos de charuto, mas como é que vocês enxergam a questão faixa etária? Porque antes a gente enxergava o charuteiro ou a charuteira e as charuteiras têm invadido o mercado em todas as praças. Isso é uma percepção que a gente tem bem nítida, mas o público, ele rejuvenesceu ou ele ainda se mantém no tiozão, bem sucedido, que tá fumando o seu charuto ali aos seus 60, 65 anos de idade. Isso é uma coisa bem legal de conversar. Eu, quando comecei a fumar, a gente tem bastante tempo, né? Normalmente a gente ia pra tabacaria africana, a mais antiga do Brasil, por exemplo. Querido Isaac, um abraço. Você ia pra aquele canto, tinha o pessoal mais idoso, mais coroa, entendeu? O pessoal com cabeça branca, né? Tá chegando a hora, hein? Tá chegando, tá chegando. Tô nessa posição, é o sênior já. Um jovem senhor. E... Mas mudou muito. Mudou muito. É normal hoje em dia, por causa de diversas influências, internet, Instagram. Nunca se fumou tanto no mundo como se fumou hoje em dia, né? Graças a Deus. E então, assim, o público tá sempre se reinventando. E o bom é isso. É um charuteiro trazer o outro. A gente tem o próprio exemplo do Léo, que é novo, mas já fuma há muito tempo. Entendeu? Isso é bem legal. Tá sempre rejuvenescendo. Sim, fuma há muito tempo e fuma há bastante, né? Isso aí. A gente teve presente na Nicarágua, por exemplo, que foi, assim, uma das experiências mais legais que eu tive na vida, de poder conhecer, naquela primeira edição, conhecer verdadeiramente a Oliva, Joia de Nicarágua, que é uma marca que eu, assim, sou apaixonado. Também. Jace Newman, cara, que o Eric é uma pessoa incrível e naquela oportunidade... Como ele recebe bem, né? Não, é um anfitrião, assim, dos melhores, cara. Gêneroso, dá tanto presente, tanta coisa. Demais. Demais. E também a My Father, que também é super impressionante. Sim. E, cara, essas experiências que eu acho que o público nosso, se tiver a oportunidade de ter, é muito importante. Muito. Pra conhecer o que, de fato, é uma fábrica, né? Sim. O Léo também teve lá. Qual foi a sua percepção dali pra frente, Léo? O que mudou? Cara, eu já fumava há um tempo, mas quando eu cheguei lá, Thiaguinho, é outro mundo. Você fica maravilhado com aquilo, ou você... Uma experiência que eu tive. Eu não era de fumar charuto todo dia. Era uma vez no mês, ali, um evento, alguma coisa. E aí eu tive a oportunidade pra Nicarágua. Foi muito legal. Uma experiência fora do comum. E lá a gente tem, pô, várias percepções, né? E a gente tava acostumado, sempre via o mundo como os coroas que fumavam charuto. Era isso. E lá você tem uma outra percepção. Você vê o que é o tabaco, você vê o que é a fábrica, você fica maravilhado com aquilo. Você tem mais gosto de provar o charuto. Você fala, pô, tô fumando um Roya, por exemplo. Pô, a fábrica é muito bacana. A experiência que a gente teve na fábrica. Até de fazer o próprio blend. Isso aí foi uma experiência que, hoje, eu mudaria totalmente o blend que eu preparei naquela época. Mas não me arrependo nada do blend que eu preparei. Eu era uma pessoa, podemos dizer, experiente no mundo. Assim, são viagens... Eu fui pra Dominicana também no início desse ano. São viagens incríveis, uma percepção muito legal. E, assim, eu vou em muitas tabacarias e o pessoal fala, pô, você é o moleque mais novo que eu conheço que fuma charuto hoje. Mas, hoje, eu vejo que tem muitos jovens vindo nesse movimento também, muito legal, muito bacana. Onde a gente tá num momento no Brasil onde o cigarro eletrônico é muito grande. E isso acaba com o público, né? Mas, tá cada vez crescendo mais isso. E é muito importante. E você, que quer ter a experiência de fumar o charuto, vá. Não vá se arrepender nunca na vida. E isso eu falo por experiência própria, né? Uma coisa legal de falar também, assim, que a gente anda até conversando sobre isso algumas vezes em off, né? Que a gente conversa muito em off. Tenha carinho com quem tá iniciando. Tenha carinho, tenha paciência. Não fica tentando inventar muita roda com ele. Ele vai cortar errado? Vai. Vai acender errado. Mas tenha carinho. Quanto mais gente entrando nesse mundo, é mais gente pra gente fumar. É mais produto que chega. A roda vai girando. Então, tenha paciência. Entendeu? Pega um amigo seu, ensina a fumar. Tenha paciência. Vai falar alguns absurdos, como acontecem de vez em quando. Mas faz parte. É isso. Cara, todo mundo foi iniciante um dia, né? Seja amistoso. Entendeu? E o bom, assim, o grupo na 019 é um lugar bom pra você entrar. Porque a galera normalmente tem paciência. Vai te explicar. E isso é bom. Vai ter zoeira que é inevitável. A sadia é bom. É, exato. Exato. Não é ninguém vai depreciar ou desmerecer, nem nada disso. É um grupo, cara, que eu acho que vale a pena. Se você tá interessado em aprender, ter mais informações, é um grupo que vale muito a pena. Até vou aproveitar. Ainda tem pouquíssimas vagas pra Nicarágua, né, Pablo? Tem vaga ainda? Você que tá mais ligado ali na organização. Tem algumas vaguinhas ali, né? Tem vaga ainda? Tem vaga. Então, assim, quem tem vaga, procura o pessoal, me procura. Procura o Léo, procura o representante da sua região. Procura o sedão de tabacaria, porque, como o Léo bem disse, assim, é uma experiência única, é um negócio muito enriquecedor. E o bom, assim, Pablo, eu quero ir pra curtir. Eu quero me divertir, quero tomar meu rum, quero fumar meu charuto, tá com amigos. Porque nós somos um grupo de 20, 22. E todo mundo, olha a coisa legal, todo mundo vai com o mesmo objetivo. Se divertir, fumar. Tem gente que já foi, gente que não bebia, se divertiu igualzinho. Tem gente que queria beber, se divertiu também. Entendeu? Talvez não lembre de tantos detalhes, assim. Mas se divertiu. O que fica em Vegas, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Vou até falar Vegas. Vegas. Normalmente, Cairóquia fala Vegas. Entendeu? Mas, assim, é uma experiência única, vá. Você quer se divertir, você vai se divertir. Mas eu quero ir pra uma imersão, quero aprender, quero conhecer os processos. Você vai voltar com a percepção que o charuto, depois que você ver todo como é que ele é plantado, até chegar na nossa mão, ele não é um produto caro. Chegar pra mim, podemos falar que ele é barato. Mas entenda o que eu tô falando. É devido a todo o processo, guarda, o dinheiro que fica armazenado, que o tabaco é dinheiro. Entendeu? É uma coisa muito legal, enriquecedora. Vá, vá. E não é caro, tá, pessoal? Nicarágua... Nicarágua, eu acho que a porta de entrada pra essas viagens que a reality tem feito, acho que a porta de entrada, por ser um valor mais acessível, e por ter fábricas gigantescas ali. A gente daqui a pouco entra em questão dominicana também, que tem mais alguns assuntos pra gente abordar aqui. Você tem mais ou menos essa ideia também, né? Já esteve nas duas, né? Já esteve nas duas. É assim, até o pessoal que tá iniciando agora, pô, tô iniciando há pouco tempo, vale eu ir pra Nicarágua? Vale eu ir pra República Dominicana? Eu fui pra Nicarágua iniciante. Não me arretendi nada. Agora eu trouxe, eu trouxe diferenciação de valor com preço de charuto, porque aí você agrega valor ao charuto, valor da história, valor de tudo. Então o preço vai virar um mero detalhe do charuto após isso. Você vai falar, pô, mas eu sou iniciante, dá pra ir? Dá. Você vai curtir o mesmo. Eu fui pra Nicarágua sem beber, mas aproveitei horrores. Você traz uma experiência pragmática. É assim, algo excelente. É muito legal. E queria agradecer também aqui, o pessoal tava falando de iniciante, o grupo da 019, que é um povo acolhedor pra iniciante. Menos o Eliezer. O Eliezer é fora... Não conheço, não conheço. Brincadeiras à parte, a gente sabe não. Mas assim, aqui, aqui nessa mesa eu tenho dois professores que no meu início de charuto, nossa senhora, me ajudaram, me explicaram muita coisa. O Tiaguinho até mesmo quando falava, Léo, pode ser meu diretor? Eu vim aqui, falava com certeza, porque era um aprendizado, um ensinamento diferente. Então é muito bacana, queria agradecer vocês dois. Imagina, cara. E ao meu supervisor, o Eduardo Magalhães, que não está presente, que esteve presente em várias vezes aqui. Ele sempre está presente. Ele sempre está presente, de uma forma ou de outra. Ele é o Black Diva. Ele está no meio de nós. Fica tranquilo. Se a gente estiver na câmera olhando, fica tranquilo. Ele é o Black Diva. Ele está no meio de nós. Entendeu? Essa pele interna, pessoal. A pele interna, onde a gente fica. A gente fica. Mas muito legal. Você que tem a oportunidade, vá, não perca. Nem para a Dominicana, nem para a Encarágua. Vá. Não vai se arrepender. Cara, aí é o que a gente sempre fala. É uma viagem. Lógico, a gente vai ter uma baita imersão no que são as fábricas. Identificar diferentes perfis de produção também. Você pega uma oliva gigantesca, muito focada em produção, detalhe, armazenamento, beneficiamento, enfim. E aí você pega uma joia, que é um pouco menor. Ainda uma empresa familiar. É um perfil completamente diferente. Então, essas percepções, você vai passar a ter nessas viagens. E, cara, para você iniciante, experiente, eu tenho certeza que você vai voltar com outra mentalidade de qualquer lugar que você frequente, que você vá. Essa experiência vai fazer com que você enriqueça demais seu conhecimento. E até aproveitando a questão conhecimento e rejuvenescimento de mercado. A gente percebe que a galera mais jovem, eles acabam se identificando com as marcas quando eles veem uma história por trás. Então, a gente até brinca, por exemplo, quem que é o seu Newman? Quem que é o seu joia? Então, quando existe essa identificação com as marcas, parece que a coisa flui um pouco mais. Vocês têm mais ou menos essa percepção em loja, frequentando tabacarias? Total. Uma coisa que a gente percebe muito é o que move a pessoa a frequentar uma tabacaria normalmente é o proprietário. Entendeu? É por isso também que é bom a gente respeitar quem veio antes. você, por exemplo, aqui em São Paulo, vamos falar, você vai no Malenati. Pô, tem o Lelo. O Lelo é um gênero, um cara que fuma há muito tempo, um cara que sabe muito. Não parece, mas ele é tiozão já. Aí você vai, é ele que disse, Lelo, é ele que disse, eu não falei nada. Grande abraço pro Lelo. Demete, Lelo. Tivemos lá ontem, com o Mano Chave Team, sensacional. Aí você vai no Mamordoc, tem só o Arthur. Arthur é lenda do tabaco, quem conhece o Arthur, Arthur é um monstro, entendeu? Então, tem muito lugar bom. Aí você vai no Rio. Pô, no Rio tem o Lelo Bindi na tabacaria do Ovedor. Querido Lelo Bindi, de novo, né? Falando dele. Você vai na Africana, tem o Isaac. Aí você vai no Macandice do Rio Design, tem o Marques lá. Você vai na Gulo, tabacaria, tem o Felipe Gulo, que a gente até brincou outro dia. O dono de tabacaria que mais fuma no Brasil, pra mim, é ele. Fuma oito charutos por dia, fácil. Você vai em Santos, tem o Robson. O que é que a gente vai falar do Robson? Sim. É um monstro, entendeu? Sim. O Robson também tá sempre com o charuto aceso. Sempre ouvindo o pagode, né, Robson? Sempre. Então, vamos respeitar quem veio antes e passa por isso. O dono da tabacaria influencia muito o que o pessoal vai fumar, o que vai acontecer. É, e cara, eu falo muito pras pessoas que estão começando. Quem melhor que o dono da tabacaria que tá vivenciando essa experiência todos os dias com os clientes pra poder indicar um charuto por onde você tem que começar mostrar o caminho a ser percorrido, né? Você pode ver, por exemplo, o Rafael no Espírito Santo da Tabaco Shop é um cara que influencia uma galera fumar no Espírito Santo que até então é um mercado mais enxuto, menor. A Biviane tem muito tempo de tradição. Também todo mundo começou fumando com a Biviane. Sim. Assim como em Brasília todo mundo começou fumando com a Anabel da Serra Baforada. Ali começou a origem e o Rafael também vem influenciando diversas pessoas. É um cara mais novo fazendo um baita trabalho de influenciar o que o pessoal pode fumar e como é que não pode. Não tem tabacaria física mas tá sempre fazendo encontros em diversos lugares. Mostrando que assim quem quer fumar senta, fuma, fácil, rápido e quem tá fumando não quer guerra com ninguém. Exato, cara. Você tem mais ou menos isso, né, Léo? A galera da sua idade aí também começando a se interessar por isso, né? Tá se interessando e é legal porque se a gente pegar 10 anos atrás a gente não tem informação. Por exemplo, tô fumando um joio quero buscar informação. Há 10 anos atrás eu não conseguia com a internet. Hoje eu consigo buscar uma informação. Você tem ali uma história do charuto. então você se interessa mais por isso. Isso é muito legal até. O canal do Thiago fala de diversos charutos. Você vai fumar um charuto se você quer saber de alguma marca específica você consegue encontrar hoje no YouTube no Instagram no site da internet. Isso é muito bacana porque traz uma experiência melhor pra pessoa que tá iniciando. Uma pessoa até pra quem já é experiente vai fumar um charuto novo pô, vou fumar esse charuto novo. Será que o Thiago já falou daquele daquela charutaria daquela charutaria não da tabacaleira em seu vídeo? Pô, vou fumar um Vega Fina. Nunca vi em questão desse Vega Fina. Vou procurar no canal do Thiago. Não achei. Pô, vou procurar na internet. Você encontra de alguma forma. Então isso é muito bacana com como você disse, né com o pessoal jovial entrando no mercado, né? Sim, é cara. Essa parte. A percepção que pelo menos eu tenho muito disso é que hoje as pessoas elas não fumam mais sem saber a informação do charuto. Qual é o blend? Tempo de anerramento? Tudo isso faz muita diferença na questão degustação da pessoa, né? Então, por exemplo o cara hoje o cara quando eu falo o cara eu digo as pessoas nada contra as mulheres mas as mulheres também são bem interessadas em saber as informações. Total. E cara eu vejo isso como uma tendência cada dia maior aqui no Brasil. conversando com o pessoal de fora eles falam que lá o mercado já é muito mais maduro que o nosso até por questão de quantidade de pessoas quantidade de charutos que estão disponíveis e o consumo mesmo é gigantesco em Europa mesma coisa então eles falam que esse processo que a gente está tendo agora eles já passaram na época do boom do charuto que foi na década de 90 sim né? E vale aqui a gente falar também hoje em dia a gente acha tudo muito fácil na internet mas lá atrás a gente precisa valorizar por exemplo a cigarro aficionado que pra mim até o próprio José Blanco ele cita isso no vídeo a cigarro aficionado é a grande culpada de um mundo fumar charuto como fuma hoje positivo né? Porque até ele até brinca no vídeo que algumas pessoas falam que só sai em primeiro lugar e quem faz anúncio coisa do gênero por exemplo o Arturo Fuente pouco anúncio faz ali ele não quis citar uma marca eu até faço ideia qual marca seja não vamos ser levianos aqui e citar mas ele falou que tem marcas que anunciam muito e nunca tiveram charuto em primeiro lugar porque não tem o charuto do primeiro lugar É, mas dificilmente você vai ver um charuto premiado com o melhor das garraficionadas independente das polêmicas que seja ruim você pode ver o desse ano alguém vai falar com o Opus X que isso é ruim não tem como você falar com o Opus X não tem como entendeu? Então tem seu valor tem seu valor e também tem que respeitar o trabalho do pessoal que veio antes que já faz isso há muito tempo o Thiago está na estrada há muito tempo você tem que lembrar do Bruno Lee da época de Orkut que já fazia um baita movimento tem o Roberto Misturini no sul fazendo um baita trabalho divulgando tudo a gente não pode esquecer também o trabalho do próprio Jamelão que foi no Nordeste entendeu? que também divulga a cultura de charuto cara se você der um passinho atrás você vai falar de César você vai falar de Avelar também e todas essas pessoas já estiveram aqui no Walter quem é que nunca assistiu uma imersão pelo amor de Deus a imersão do Walter pra você aprender a acender como é que funciona como é que não funciona ah você gosta de consumir não gosta? Consume não tem e o cara falou que é bom ou ruim prove exato e mais uma vez a gente volta numa discussão que a gente já teve aqui em alguns vídeos em lives também não é porque agradou a gente que vai agradar você e vice-versa eu acho que você precisa experimentar eu acho que a forma de você conhecer e também desenvolver o seu paladar é experimentando isso é fato eu acho que o trabalho que vocês vem fazendo muito mais em loja com eventos apresentando as marcas mostrando para os consumidores o que cada charuto vai te oferecer o que cada linha tem de diferente eu acho isso um trabalho importantíssimo para que as pessoas primeiro experimentem criem a sua identificação com as marcas é lógico que algumas pessoas vão ter identificação com alguma outra marca enfim e isso faz parte porque tudo no fim das contas é o que você gosta não adianta você não gostar e falar não eu vou entendeu então é no fim das contas o que te faz bem o que você gosta eu acho que é mais ou menos por aí perfeito perfeito e abra expanda seus horizontes fuma fuma não tem problema fuma experimenta eu só gosto de caber do capa escuro capa clara todo o charuto tem seu valor bitolas a gente começou a falar de lanceiro nunca fumou lanceiro? prova sim prova entendeu vai ser um outro ritmo de fumado uma outra cadência uma outra experiência aí daqui a pouco a gente começa a brincar se capa influencia se capa não influencia e é um assunto enfim o charuto é bom por causa disso exatamente estamos aqui desde 2018 fazendo conteúdo semanal então toda semana pelo menos um vídeo a gente tem aqui no canal da Cigar Zero 19 e assunto a gente dificilmente repete e quando acontece as opiniões elas vão também mudando cara o charuto é um mundo assim infinito é muito legal porque eu comento isso com muitas pessoas que passaram aqui no canal é difícil você encontrar alguém que fuma charuto que não seja apaixonado pelo tabaco tem que ser né dificilmente você pega uma pessoa que tá falando disso aqui que não gosta disso aqui tá fazendo ah é porque todo mundo tá falando eu quero falar também o olho chega a brilhar exatamente você tem paixão pelo que você faz pelo que você gosta isso aqui é uma paixão ninguém fica no mercado se não for um aficionado um apaixonado e até fala que tá falando de lanceiro você foi uma pessoa que me influenciou que eu como carioca lanceiro é um charuto que o ritmo dele me atrapalha talvez o meu charuto seja o menor de nós três aqui porque eu tenho uma fumada mais acelerada e você me influenciou prova prova aí você expõe a gente fala assim tá aí vou provar não custa nada e cara digo isso pra qualquer linha por exemplo vamos falar aqui de joia de Nicarágua Antanho ali em 1970 que é a linha Antanho original quantas bitolas tem desse charuto é muita coisa entendeu então eu tenho absoluta certeza que cada bitola que você experimentar você vai ter uma percepção diferente por mais que seja o mesmo blend mas a quantidade de folhas que tá ali dentro é uma que vai ser diferente de um ring um pouco maior ou um pouco menor e tudo isso vai influenciar na degustação então eu acho que é mais ou menos por aí experimentem se desafiem a conhecer coisas novas bitolas diferentes se você puder essa experiência eu acho incrível pegue dois charutos extremamente diferentes dentro da própria linha por exemplo vamos falar de um touro o Antanho e o Lanceiro se você puder fumar os dois ao mesmo tempo você vai entender o que a gente tá falando aqui a diferença é gritante não sei se vocês concordam e compactuam dessa ideia vocês já fizeram essa experiência de poder degustar dois charutos ao mesmo tempo por favor nunca provei os dois charutos ao mesmo tempo mas um em seguida do outro e você tem essa percepção você pega um Oliva Série V vamos colocar um Robusto pega um Robusto e pega um Lanceiro você sente uma é gritante até como você falou é gritante a diferença você sente mais sabor de um você sente um fluxo mais solto do outro e por aí vai e é muito legal isso muito legal porque a gente tá falando do mesmo blend mas que dá pra brincar de várias formas com as bitolas que tem no mesmo blend na mesma linha que seja e é muito legal isso muito bacana exatamente eu eu sempre inicio qualquer linha através do Robusto pra mim eu acho que é o charuto chave pra você conhecer esses blends pra você conhecer a linha a partir do Robusto eu começo a experimentar outras bitolas pra entender o que cada uma vai oferecer por exemplo hoje eu afirmo categoricamente que a linha série V da Oliva o melhor pra mim é o lanceiro mas vai o Robusto é ruim não não é que é ruim mas pro meu paladar a percepção que ele traz por ser essa bitola é outra e me agrada demais é um baita charuto eu gosto demais um baita charuto pra gente já partir pros encerramentos aqui diretor é uma experiência boa isso de fumar dois times ao mesmo tempo a gente já teve a chance de fazer degustação às cegas cara isso é uma outra coisa legal eu ia falar exatamente sobre isso com dois charutos ao mesmo tempo aí muita gente disse assim ah eu sou um fumador veterano eu fumo pouco e tal mas quando a gente propôs esse tipo de brincadeira se divirta a gente vai fumar dois charutos dois charutos na mão mesmo fumando e você tem outra percepção uma outra coisa porque tá o tempo inteiro fumando o tempo inteiro e tem uma outra coisa quando você não sabe qual charuto é você vai desarmado você não fuma nilha você fumou outra coisa não tem a percepção da marca exato então às vezes você tem até um certo preconceito essa marca que não me agrada tanto a hora que você tira a referência da pessoa você pode lembrar uma das muitas idas do Tiaguinho no Rio a gente propôs não vou nem falar que a gente pode propor de novo mas colocou um charuto que era um charuto mais simples um charuto acessível simples e a gente teve diversas opiniões que a gente rodou as tabacarias propondo essa experiência pra diversos donos diversos charuteiros e o Tiago pode até falar melhor sobre essa experiência cara eu acho que é muito legal porque primeiro você tira completamente a referência da pessoa e ela vai degustar aquilo de coração aberto vamos falar assim sem ter referência nenhuma e esse charuto simples ele acaba surpreendendo várias pessoas algumas pessoas acabam identificando qual é outras não umas gostam muito e outras não gostam e isso vai acontecer com qualquer marca com qualquer linha vai agradar ou não mas surpreende porque é um charuto extremamente simples que é o Corum a gente fez a experiência do Corum Maduro com o Corum Natural e as pessoas sem ter referência algumas falaram nossa que espetáculo esse charuto me agrada demais e se fosse pra ele comprar na loja talvez não fosse uma opção de compra dele teve gente que adotou pra loja adotou pra loja começou a indicar se você quer um charuto pra você iniciar ou você não quer investir muito num charuto você não pode ou não quer tá aqui uma boa opção e as pessoas não tinham essa percepção por quê? porque há muito tempo já vem falando algumas pessoas isso aqui não é legal isso aqui não é bom e fuma exato no fim das contas é resumindo tudo experimente fuma charuto é tempo de voo exato ou como a gente gosta de brincar é tempo de boca exatamente o nosso querido Miltinho em uma das lives que tu não fizemos ele falou o Milt é incrível generoso demais ele falou charuto é tempo de voo experiência então só vai ter experiência a partir do momento que você começa a degustar com mais frequência senhores estamos partindo aqui para o encerramento sem ficar em cima do muro qual que é o seu charuto preferido? hoje o meu charuto preferido? é qualquer coisa Arturo Fuente Arturo Fuente mudou muito meu paladar mudou muito meu paladar não retrocede meu paladar isso é uma máxima isso é fácil e Arturo Fuente tem linhas de riquíssimas linhas diferentes entre elas você pega um King Bee um Rosado um Queen Bee cara Arturo Fuente hoje em dia entendeu? menção rosa como Vega Fina 98 que eu gosto muito entendeu? não sei que você me deu para fumar aqui mas gostei muito tá? gostei muito então cara tem muita coisa boa para fumar tem muita coisa boa para fumar entendeu? a gente não pode mas assim hoje em dia Pablo qualquer coisa Arturo Fuente vem vem Nilce Léozinho Arturo Fuente não tem como não tem como depois da Dominicana depois da Dominicana eu já era apaixonado com o Arturo Fuente depois que eu fui na Dominicana tive presente lá você se apaixona pela marca você se apaixona pelo Charuto não que você não vai se apaixonar quando você for na Nicaragua você vai na Nicaragua você vai se apaixonar pela Disney você vai se apaixonar pela joia pelo livro então pelo tamanho da oliva você vai se apaixonar mas assim Arturo Fuente é a primeira frase de José Blanco não existe o bom ou o ruim existem coisas diferentes mas eu não posso deixar de fazer aquela menção se você lembra que a gente conversou quando estava chegando na Nicaragua tudo normal qual forma você mais quer conhecer todo mundo estava muito ansioso pelo livro o livro é o livro depois que a gente conheceu a gente entendeu assim o livro é diferente agora a joia de Nicaragua também tem que ter uma menção é linha vasta desde o charuto simples charuto de entrada que você fala assim inicia com esse aqui até obras maestras que é uma coisa uns 5 décadas da vida outras coisas está chegando está chegando na hora aqui ó 5 de 5 em breve aqui no mercado brasileiro também entendeu e esse aqui até na gravação que eu fiz com o Juan quando ele esteve no Brasil no final do ano passado cara quer saber a história desse charuto já está aqui no canal assista esse vídeo que é muito legal o blend que eu desenvolvi a primeira vez que a gente foi é bem parecido com o que é o blend desse charuto e o desenvolvimento dessa linha a 5 de 5 é baseada no blend in session acho que você tem um blend desse aí né não tem um separado desse aí deixa aqui não não do blend que você fez boa cara está aqui inclusive vou mostrar aqui olha que coincidência bem lembrado hein e agora é coincidência mesmo isso é isso não estava programado isso é relíquio isso não estava programado hein olha aqui meu querido diretor aquele zoomzão deixa eu tirar aqui do pacotinho esse aqui é o meu blend 2023 porque agora tem o 2024 claro olha só é vermelhinho esse é o primeiro exatamente está aqui ó blend in session 2023 charuto bonito hein olha a capa desse charuto cara há um ano atrás então ele é praticamente o mesmo blend do 5 de 5 obviamente não tem nada a ver mas a composição era bem similar e cara essas experiências são enriquecedoras demais para que a gente vá também mudando as nossas percepções uma coisa legal né para você ver só essa aqui não tem nada combinado para você ver só a gente acabou de pegar um charuto que a gente pegou outro lugar trouxe para casa falei Thiago olha esse aquele cara nem tenho mais isso aqui pois é e a gente está falando de diversas marcas aqui e tudo mais quando a gente fala para vocês assim prove faça o que tem que fazer prove de luz Thiago abre tua case e mostra para a câmera para vocês verem entendeu e não tem nada combinado acabou de abrir a case a case dele tem de tudo para vocês verem que aqui não tem bandeira não tem nada olha lá vou mostrar aqui diretor vou pegar um por um para mostrar para você ver só o pessoal fala é mas às vezes vocês falam demais às vezes vocês não fumam vocês não experimentam não é porque a gente não fala aqui no canal de repente motivos de força maior de força maior às vezes muito tempo né muita pauta também claro olha aqui então eu tenho aqui hoje na minha case um Pichardo está aqui um Dias e Glória AJ Fernandes sensacional sensacional um Lunar capa Camerun está aqui outro charuto muito bom muito bom surpreendentemente bom e aí eu tenho um Dona Flor Rubi também está aqui na minha case vou tirar aqui para ah mas guardou só a embalagem não está aqui está aqui Dona Flor Rubi case de charuteiro né pois é nós fumamos de tudo então para para emitir opinião para falar em grupos do WhatsApp quando existem discussões ou coisas do gênero eu acho que o mínimo a gente está embasado para poder falar né então se existem algumas discussões algumas discussões de algumas marcas ou linhas que eu por exemplo ainda não tenha tido a oportunidade de experimentar eu vou me calar não vou falar sobre é jamais falarei mal de alguma linha de charuto em específico por quê? pode não ter me agradado porque as pessoas confundem dar opinião com falar mal denegrir e cara aí me incomoda muito tá então a gente tem aqui quatro charutos completamente diferentes um do outro porque a gente é charoteiro a gente fuma experimenta de tudo então está aqui muito boa a sua colocação aí meu querido é isso no meu instagram qualquer outro dia a gente tem que provar acabou de sair o Dona Flo Black que a gente fez sim tem que provar cara vamos provar somos charutenses e foi o que você falou com muita propriedade charuto tem energia tem trabalho tem dedicação de pessoas ninguém faz um charuto pra ser ruim não consigo acreditar que o cara acorda de manhã vou fazer um charuto ruim ruim não vai fazer o que não me agradou agrada o Léo agrada o nosso diretor exatamente e aí eu volto a dizer isso eu já falei algumas vezes no grupo nosso o que me incomoda às vezes é a falta de informação a gente entende também que algumas marcas não divulgam porque não querem divulgar e está tudo certo mas só me incomoda esse fato de às vezes não ter uma informação muito clara sobre algumas linhas e está tudo bem também isso é para mim para as outras pessoas está tudo certo seguimos a vida é isso que vale e experiência experimentem sempre certo? perfeito nada de nada podemos encerrar o vídeo nesse clima? depois disso aqui ficou excelente falei que essa sem polêmica hoje fizeram polêmica fizeram polêmica revelador só revelar o que é que gostei disso aqui em breve mais informações mais informações desse charuto que fumamos aqui hoje senhores quero agradecer a presença de vocês Pablo meu querido sempre bem vindo Leonardo nosso querido antigo diretor agora passou a frente das câmeras com muita malemolência esse garoto vai dar trabalho nosso bebê dá um tempinho para ele que o nosso bebê já dá trabalho vai dar trabalho isso aí vai dar trabalho o rei da lapa no Rio de Janeiro desenvolvido nota mil esse aí tem que manter perto isso aí é um pitbull nervoso nervoso quebrador de cama box isso aí olha só o melhor que nós temos sensacional Thiaguinho obrigado pela generosidade sempre pelo convite obrigado tamo junto meu querido queria agradecer também Thiaguinho pelo convite espero que me convide mais vezes esperamos isso tá me custando caro isso aqui rapaz vai pagar o almoço hoje vai pagar pelo menos o almoço tem que pagar tem lógico né fumar daqui gostoso tal mas e aí tem que rir tem que fazer rir já diria o grande filósofo isso aí tem que rir tem que fazer rir mas agradeço imensamente Thiaguinho pela oportunidade e você que ainda não se inscreveu no canal Thiaguinho por favor se inscreva ativa o sininho e vou deixar o encerramento com ele olha só olha isso olha só muito bom é diretor né é diretor que fala comanda tudo você não fala mas teu instagram né teu instagram tá devagar mas tá vindo e aqui sou eu instagram eu pouco movimento tá lá vai aparecer na tela pra vocês instagram vocês querem divulgar o instagram de vocês eu também pode divulgar tem qual é o seu instagram qual é o carrinho na tela pabloreis021 pabloreis021 pode seguir lá que vocês vão acompanhar nosso dia a dia trabalho a gente tá sempre viajando frequentando tabacaria conversando com os amigos degustando charutos entendeu canal do Thomas esse inclusive degustando charutos Thomas a gente não pode esquecer do Thomas a gente não falou do Thomas Thomas foi um pioneiro nisso aí o youtube sem dúvida no início pegava lá Thomas outra pessoa todo mundo passou no canal dele cara e pessoal assim essa logana a gente já falou que ia encerrar as 15 vezes e não encerra procura o pessoal tipo o Thiago o Thiago é super acessível o Thomas é acessível o César é acessível todo mundo o Stolini é acessível o Léo é acessível sei lá o Magalhães o Magalhães todo mundo cara não tem zero vaidade e ó tá todo mundo do Grupo Brasileiro 19 inclusive isso é uma coisa legal todo mundo lá todo mundo lá entendo então entrem lá qual que é o seu Instagram Leonardo underline Nunes tem lá inclusive nos destaques as fábricas que a gente conheceu na Nicarágua e na Domenicana tem lá porque o Instagram não deixa a gente postar no feed mas tem nos destaques olha só é um blogueiro é isso tá ensinando eu falei que é melhor trabalho tá ensinando tá ensinando o meu Instagram tá lá se você quiser acompanhar tá tudo lá só que tudo que eu posto lá no Instagram você encontra aqui no YouTube ou no TikTok olha só estamos no TikTok também fazemos dancinha? não não fazemos dancinha mas estamos lá no TikTok quer aproveitar? se inscreve lá também procura lá é só procurar cigar019 no Instagram não mais porque já temos duas contas bloqueadas no Instagram então deixa pra lá mas segue a gente segue a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar o estilo de foto mais copiado da internet todo mundo aprendeu lá que programa que programa que você usa pra passar a fumaça cadê essa fumacinha? olha isso mas vamos lá senhoras e senhores obrigado mais uma vez por estar aqui presente com a gente espero que vocês tenham gostado se inscrevam aí como o Léo pediu se o Léo pediu faça porque ele é o antigo diretor então ele manda na bagaça ajuda nós ajuda nós ajuda nós vamos ficando por aqui esperamos vocês em próximos vídeos e é claro um beijo deste gordo que vos fala até a próxima tchau tchau